Beleza. Agora sou eu, Savitar. Pô, o Savitar era da hora, hein? É o bear do futuro? É o bear do futuro. O Savitar tinha plot twist, foi bem desenvolvido, tinha o poder da hora. Esse eu não assisti, mas eu sei tudo, porque eu achava muito legal o visual, eu pesquisava, ia atrás pra ver o que tava acontecendo. E movimentava a internet toda, todo mundo teorizando o que era o Savitar. Eu lembro quando abriu a armadura assim, ele aparece, tem uma cicatriz. O que aconteceu com ele? Por que ele tem cicatriz? E por que ele ficou, tipo, do mal? É que é assim, cara, inclusive o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal de The Flash foi uma teoria, muito antes de revelar que o Savitar era o Flash do futuro. Legal. E aí acabou acertando aí, né? Não vou deixar de falar porque a galera comentava que não era. Ah, tem que se ligar na cara agora. Mas é basicamente ele é uma versão do Flash do futuro, coisas que deu errado. Não, é que é assim, quando o Barry cria o Flashpoint, ele cria uma realidade alternativa na qual a mãe dele tá viva, né? Aí no início da temporada mesmo, ele vê que aquela realidade tá uma bosta, inclusive o Flashpoint é muito ruim na série, porque ele decide desfazer porque tinha gente morrendo, não era um risco que ia acabar com o mundo. Aí ele fala, pô, vai morrer o cara aqui. Não, tem que desfazer, não é justo. Aí ele volta, desfaz o Flashpoint. Só que aí a realidade não fica 100% certa, né? Ele muda o futuro dele. Nesse futuro, ele acabou criando um bug na linha do tempo que é até parecido com o do Dark Flash do filme. Que é assim, a Iris West, ele descobre que a Iris morreu no futuro. Não é a Iris que escreveria a matéria lá que ele desaparece no futuro. Aí ele fala, pô, por que a Iris morreu? Aí ele tenta viajar pro futuro, só que aí, ao longo da temporada, aparece o Alquimia, que era um cara que tinha um culto ali, que cultuava o deus Savitar. Aí ele fala, pô, quem é esse Savitar? O Savitar aparece. E ninguém conseguia ver o Savitar, só quem via o Savitar era quem era conectado com a Speed Force. Aí ele é jogado lá pro futuro e descobre que o Savitar tinha matado a Iris. Ele fala, cara, o Savitar matou a Iris, velho. Eu preciso descobrir quem é o Savitar e mudar a linha do tempo. Ele fica a série toda tentando mudar a linha do tempo. Aí ele viaja pro futuro e vem uma versão dele lá do futuro que tava completamente depressiva, porque a Iris morreu, que tinha desistido de ser o Flash, acabou abandonando todo mundo. E o Savitar tinha destruído tudo. E aí o Savitar tinha sempre aquele diálogo falando, eu sou o futuro Flash. Toda vez que ele aparecia, ele falava, eu sou o futuro Flash, você tá lascado. Aí ele falou, caramba, velho, quem é o Savitar? Vou lá perguntar pra minha versão do futuro. Aí ele fala, pergunta e a versão dele do futuro não fala pra ele. Não fala quem é o Savitar. Só que a versão dele do futuro já sabia quem era o Savitar. Não falou pra ele pra não quebrar a linha do tempo. Só que aí a versão dele do futuro dá pra ele o contato de uma mulher que saberia como parar os poderes do Savitar e prender ele na Speed Force. E aí quando ele volta, ele acaba chegando, ele vê a conclusão, ele vai lembrando de tudo que o Savitar foi falando ao longo da temporada. Ele falou, pô, o Savitar sempre sabia o que eu ia fazer, sempre tava um passo à frente. Ele sempre sabia, ele sempre sabia aquilo. A maior arma dele é saber como que o time Flash atua e saber o nome de todo mundo dele, ele sabe tudo. Aí ele ficou pensando, o que que aconteceria comigo se eu perdesse as pessoas que eu amava? Se eu perdesse a Iris e tudo mais? Eu fico pensando, ele falou, caramba, mano, o Savitar sou eu, velho. Aí ele chamou o Savitar lá e falou, eu sei que você sou eu. Aí o Savitar sai da armadura e fala, eu sou você. E aí ele tava com a cara queimada, né, porque aí o Savitar revela que ele é um resquício do tempo que o Barry criou, é aquele mesmo truque do Zoom, que o Zoom volta no tempo pra antes dele sair e fica dois, né. O Barry descobriu isso no final da segunda temporada. E aí o Barry tava usando aquilo, criando heróis descartáveis pra morrerem na batalha, né. E aí pro Barry vencer o Savitar, que era ele do futuro, ele criou vários resquícios do tempo, assim. E aí, nessa batalha final com o Savitar, que rola no ano de 2021, o Savitar conta que ele matou todos os resquícios e só deixou um, que depois viraria ele. Então é um bug na linha do tempo que se auto-origina. Aí esse resquício que ficou vivo foi rejeitado pela família, porque não era ele e tal. Aí voltou no tempo, criou todo o mito do Savitar e aí depois vira o Savitar que dá origem a ele mesmo. Então por isso que o Savitar tinha que matar a Iris. pro Barry entrar nesse caminho obscuro, querer matar todo mundo e se tornar ele. O pessoal fala, falar do Flash, luz brilha o olho, cara. É, então. Porque é isso, cara. O Savitar. E cara, essa construção é muito melhor que a do Dark Flash, se você for ver. Com certeza. Porque olha isso, né. A série coloca como resultado do Flashpoint também. Inclusive eu acho que copiaram o filme, copiaram a série no filme, né. Porque é um resultado do Flashpoint. E aí ele vai aparecendo como um vilão. E é uma versão dele mesmo do futuro. E o que ele tava fazendo era, na verdade, pra, no final, dar origem a ele. E o grande objetivo dele era se tornar um deus de toda a linha do tempo. E aí ele cria essa armadura pra ele ficar mais poderoso que o Flash também, porque senão o Flash venceria ele. E aí no final ele morre pra um tiro da Iris. Aí que quebra todo o esquema do... Não, opa, faz sentido. Sabe por quê? Porque o... Ele perdeu velocidade? O grande trunfo dele ali era a armadura, né. Mas sem a armadura dele era ninguém? Ele era igual ao Barry. O Barry sente a bala encostando, para o tempo, vibra tudo. Tem muitas possibilidades. Tum, escutou o tiro. Até antes disso. Mas sabe por quê? Naquela batalha final, a gente tem o Savitar indo matar o Barry, né. Só que o que o Barry faz? O Barry fica puto com ele. E aí vibra pra dentro da armadura e joga ele pra fora. Aí o Savitar olha e fala, agora eu entendi, você vai virar eu. Então você tem que me matar pra você entrar no caminho obscuro e virar eu depois. Então o Savitar tava disposto a deixar o Barry matar ele ali naquele momento. Mas enfim, eu também acho uma bosta ele morrer pro tiro. Velocista não pode morrer pra tiro. A não ser se o velocista não é um velocista que passa a velocidade do som. Aí não tem como. Mas é isso, cara. O Savitar foi muito bem desenvolvido. E nesse ano, o Grant Gustin ganhou o prêmio de interpretação de melhor vilão de séries. Não foi nem como o melhor herói, foi como o melhor vilão do Savitar. Cara, o Savitar, putz, na frente do Zoom, atrás do Zoom. Eu acho o Zoom ainda mais vilão que ele. É, eu curto ele e o Zoom como mais vilão também. Eu acho o Zoom mais vilão também. Mas é que ele não perde muito também. Ele é muito icônico, ele foi muito poderoso e ele foi muito bem desenvolvido. Ele tem que ficar mais rápido. Qual a pergunta ele aparece? Terceira. E ele foi hype, né? Foi hype, não. O Savitar, ele mostrou a importância de uma vírgula numa frase, né? Porque ele falava, eu sou o futuro. Aí a galera achava, eu sou o futuro, vírgula, flash. Mas não, ele tava falando, eu sou o futuro flash, eu sou o flash do futuro. E aí, na frente do XLR8 em Rapidex ou atrás do Zoom? Eu acho que atrás do Zoom em Kachau, cara. Porque ele é muito rápido, mano. A cena que ele aparece levando o Barry pra dentro da Speed Force. Sim, dá um pau no Barry também. Mano, eu concordo. Fica bem próximo ali também. O Dark Flash, pra mim, pelo que eu vi no filme, é uma adaptação porca do Savitar. Até a armadura. Eles tentam chegar ali, mas não chega, cara. Ele tenta fazer adaptação porca do Savitar, cara. Horrível. Vamos então, eu volto atrás do... É porque eu acho o Zoom bem melhor ainda. Então... Também acho o Zoom melhor. Também acho o Zoom melhor. Zoom. Inclusive, tem alguns aí que eu vou votar que vai ficar entre ele e o Zoom depois. Show de bola. Vamos pro próximo... Agora, sou eu que sou? É o Eric. É o Eric. Cara. O Eric vai falar o que ele conhece. Qual? É ele. Ali não conhece só dois, eu acho. Não, esses dois aqui... Dão três, pô. Você não conhece três. Eu conheço três. Você não conhece três. Ah, não, ele conhece três. Ele não conhece dois e conhece três. Você não viu a série, pô. Ah, mas ele sabe quem é. Alguém explica, né, gente? Porra. O que eu tô falando. Eu conheço três, esses dois aqui não. Entendi. Sabe por que esses dois aí são o mesmo ator? E estão na série. Pois é, esse que eu tô... Eu falei, cara, aí... Eles são parecidos, velho. Mano, eu acho que eu quero... É o John. John? É o John, mano. Você não conhece o John? Achou que ia trollar o senhor de novo. O Flash do Great Gust. Flash do Great Gust. Cara, ele é um... Ele é o Flash, né? Ele é o Flash, né? Ele é o Flash, cara. É a melhor adaptação do Flash. É o Flash definitivo, né? Flash definitivo. Ninguém chegou nos pés dele ainda. O Ederson Miriam tentou, mas... Tentou muito longe. Não chega perto. E ele consegue explorar muitas coisas do núcleo Flash, que é bem legal. Depois, eles enchem muita linguiça com esse negócio de... É a força do amor. Nós somos o Flash. Isso é muito chato. Não, nós somos o Flash é... Eu até... Eu relembrei esse mesmo esse dia no Twitter, cara. Eu compartilhei, porque, mano... É aquela parada do roteiro que eu te falei. Sim. Que os caras começaram a querer tirar o foco do Flash e colocar em outras coisas que não tinham nada a ver. Era melhor ter acabado a série do Flash e fazer uma série dos personagens que eles queriam fazer, pô. Igual Legend of Tomorrow, sei lá. Mas assim, até a terceira temporada, esse Flash é incrível. Depois, ele fica tentando segurar a série. Porque ele é um baita ator e o Flash é um baita personagem. Só que o núcleo em volta do Flash começa a se desmoronar, mano. Não funciona. Então, na quarta, pra mim, já começa a dar ruim. A quarta eu gosto, cara. Eu acho que dá ruim, cara. A quarta eu gosto, porque... Ele tá muito mais poderoso que ele volta da Speed Force. O traje da quarta é icônico. O problema é que na quarta e quinta, ele é tão poderoso que o roteiro não sabe trabalhar isso. E aí, ele fica perdendo pra... Ele perder pro Cicada não faz sentido. Não faz. O Cicada é a pior coisa. Não, eu achava que o Cicada era a pior coisa até a 9ª temporada. A Red Death veio pra competir, velho. Então, tipo, pô, eu vejo muito ele até a terceira, mano. Que a personalidade dele, os poderes dele, tudo é incrível. É incrível. Ele é o Flash definitivo. Atualmente, não tem... Mas sabe uma coisa legal, cara? Até que ponto as temporadas mais recentes, as últimas, afetaram nele? É, cara, porque, como eu falei pra você, a partir da 6ª temporada, entrou o Eric Wallace, que é o showrunner que não participou do início da série. Ele veio depois, quando saíram os caras que foram lá fazer Superman e Loa, e saiu o Geoff Jones, que é um grande quadrinista da DC. E aí, esse novo showrunner, cara, ele criou uns personagens novos e ele queria fazer de tudo pra dar o máximo de destaque pros personagens que ele criou e tirar o Flash o máximo da série impossível. Então, ele parou de trabalhar os poderes do Flash, parou de... Cara, se ele tivesse deixado o Flash aparecendo como personagem na série, como protagonista, que é o que deveria acontecer, cara, a série não teria chegado no buraco que chegou, sabe? Concordo com você. Eu senti isso ali na 4ª, 5ª, mas eu ainda ficava assim... Não, eles estão testando coisas novas e talvez ela vai voltar. Mas na 4ª e 5ª, cara, ainda tinha mais Flash, sabe? Você não chegou a ver a 8ª, a 7ª e a 9ª, né? Cara, na 6ª, eu olhei alguns episódios e falei, não vou ver isso. Mas a 6ª, o início da 6ª é bom, cara. Com o arco do Bloodwork lá. Tem o episódio que é The Left Tentation of Barry Allen, que o Bloodwork tenta dominar ele e aí tem uma guerra dele com a Speed Force ali, ali é legal. Eu tava com vontade de terminar a série, porque eu parei ali na 5ª, 6ª e eu parei. Eu tava com vontade de terminar, só que aí as últimas temporadas são tão ruins. E eu vi umas cenas que são tão ruins, aí todo mundo falando mal. Aí eu falei, não vou terminar, não vou gastar meu tempo com isso. Mas assim, ele como Flash é bom. O pouco que tem dele ali é legal, porque ele acaba virando o líder do time. Não tem mais Harrison Wells pra falar o que ele tem que fazer. Ele começa a coordenar esses personagens novos. O defeito é que ele aparece pouco e tem episódios que não colocam ele. Coloca Cecile, Allegra, um monte de personagem nada a ver, que nem deveria estar lá. Tanto que a galera pediu pra ele ser o definitivo dos cinemas também. Teve esse movimento aí da galera. A série ficou ruim, não é por causa dele, ficou ruim porque tiraram ele pelo máximo possível. E ele é o que tava salvando pra não ter ficado ruim antes. Tava salvado o mínimo. Tava levando na costa, né? Sim, total. Assim, cara, dele, é que pra mim, ele é um baita Flash ainda, mas é que aquele Zoom ali pra mim é outro nível. Ele não passa o Zoom pra mim ainda. Certo, não. Em nível de poder, ele passa. Como Flash, eu acho ele mais icônico que o Zoom como vilão, cara. Eu acho que o Zoom é muito bom, mano. É que o Zoom aparece pouco, né? É muito bom. É porque se você tira, tem que dividir o problema que é a série e a interpretação que ele dá pro personagem, né? Tá, beleza. E o que é feito com ele. Sim. O que ele faz na série ali é bem feito, cara. Sim, sim. É muito bom. Eu acho muito boa a divisão que ele faz de Barry Allen e de Flash. Sim. Que é o que a gente fala muito do Superman e do Clark Kent, né? Que, por exemplo, a gente não vê no Flash dos filmes. É que eu tenho... Aqui a gente tá falando de desenvolvimento, adaptação e poderes. De poderes, ele seria Kachal em primeiro ali, porque ele é o mais veloz de todos. De adaptação, eu não entendo ainda direito. Porque ele é um Barry Allen, que não é muito o Barry Allen dos quadrinhos. Ele é mais Barry do que o do filme. Ele é muito mais Barry do que o filme. E tudo conta, né? Tudo conta, é. Então até as separadas ruins e com as separadas boas. Ele não é... Porque o Flash do filme, que é o Erza Miller, ele bebe muito da fonte do Wally West. Ele tenta migrar, misturar um pouco entre o Wally West, fazer umas piadas, ser zoeiro. Mas ele tem um humor meio autodepreciativo. É, que o Wally West não tem. Não, o Wally é mais alto astral. Só que o Barry não tem isso nos quadrinhos, nem na animação. Eu não vejo muito esse Barry que o Wesley Lee faz. O Barry, cara, ele é um personagem muito decidido, né? Se você for ver. Tipo assim, mesmo ele estando do lado do Batman e do Superman ali, o pessoal não consegue mudar a cabeça dele, não. Sim. Se ele põe um negócio na cabeça, ele vai lá e faz. Ele bate de frente com o Batman, bate de frente com o Superman. Ele é um personagem de muita atitude, assim. O que mais se parece com esse Barry mesmo é o Barry da série. É o que mais se parece. Mas ainda não é o Barry, assim, ele é o Flash definitivo, mas não é ainda, não sei, a melhor versão. É que assim, você viu ele como o Barry mais jovem, né? Foi até aqui. Onde ele tinha os treinadores ali e tal. No final, acaba ficando legal a interpretação dele que ele dá pra Barry. O problema é que tem pouco, cara. Entendi. Se você quiser assistir, tem um evento legal que tem, que é do episódio 1 até o 5 da 8ª temporada, que é o Armageddon. Ali tem bastante stack pro Flash, tem o Flash Reverso também. E aí dá pra ver bem, que é onde ele pega as botas douradas. Eu entendo ele ser o icônico, então eu entendo ele ficar na frente. Pra mim já tava com a tchau, só que pra mim talvez atrás do Flash Reverso. Mas o Grand Guest merece, cara, na frente do Flash Reverso ali, pra mim, pra vocês. Cara, eu acho que é atrás do Flash Reverso. Pô, eu te convenci, tu me convenceu, que pô é essa? Não, mas você tá falando do Zoom. Não, eu tô falando do Flash, do Grand Guest. Que pra mim, que é o que eu tava falando. Pra mim, o jeito que o Flash Reverso me pegou, ele é melhor. Ele é melhor, mas... Ele é melhor, mas o Flash é mais icônico. Não, e o Flash é mais rápido que ele também. Então, e ser icônico e poder, e ter mais desenvolvimento, ele fica na frente. Mas é que pra mim, o jeito que foi retratado o Flash Reverso na série, ele ganha. Então eu entendo se ele ficar na frente ou atrás. Tá, os dois estão no mesmo nível, então. Desempata aí, gente. Não, pra mim o Flash é na frente. Flash é na frente? É. Você, Eric. É porque ele tem que vencer, né? Ah, dá uma voltinha, hein. Tá bom, Flash é na frente, vai. E o chat, tu bem? Esse aqui a gente já precisa dar prazo. Flash é na frente? Você vê que o vilão é tão incrível que ele bate no nível. É que um eleva o outro, cara. Porque o Flash Reverso criou o Flash, né? Sim, sim. Ensinou tudo que ele sabia. Ó, Flash e Grand Guns na frente do reverso, atrás do reverso. Eu vou voltar atrás só porque eu quero muito aqui, mas vamos ver. O pessoal tá voltando tudo na frente do reverso. Na frente do reverso. É que, cara, eu sou muito fã do Flash Reverso, velho. Eu também, eu também. Cara, eu gostei muito dele, ele lá na série. Bom, é isso. Na frente do reverso, joga lá. O Apolo escolhe agora. É o Luiz. Luiz, manda lá, manda lá. Ah, vamos falar do pior aí, né? Ezra Miller? Ou não? Vocês acham que ele é o pior? Pode ser, pode ser. Vamos falar do Flash do Ezra Miller, então, vai. O Ezra Miller, cara, ele não é nenhum Flash nem outro. Eu vi que a cada semana cai 60%. Então, tipo, caiu 60% dos 60% que já tinha caído. Sendo que a primeira vez que caiu 60% já era bizarro. É uma queda exponencial. É sempre 60%. E 60% da primeira semana já era o fundo do poço. E caiu na segunda, 60% do fundo do poço. A primeira, 60%. Da primeira pra segunda caiu 73%. Tanto é que acho que esse mês agora já saiu no digital. É o maior prejuízo, infelizmente, é o maior prejuízo pra Warner aí, né? Acho que tá 200 milhões. Tá dando mais prejuízo do que se tivesse cancelado. Tá vendo? Caraca, sacanagem, né? Acho que a Warner vai ficar meio com o pé atrás de ficar invertindo tanto em algum próximo filme da DC, assim. Não, porque o The Batman investiu, deu bom, cara. Eles têm que fazer filme bom. Não, eu tô com medo deles não investirem mais em filme do Flash. Achar que a culpa é do personagem. Eu acho que não. Eu acho que depois de um tempinho o James Gunn já vai anunciar o Flash. E, pô, o James Gunn respondeu no Twitter esses dias. Falou que a galera não tá saturada de filme de herói. De filme ruim. Então ele entende, pô. Não é possível que ele vai ver lá The Batman dando lucro. Um monte de filme dando lucro. E vai falar não. Eu acho que ano que vem ele já anunciou o filme do Flash. O Guardiões foi mal? Não, o Guardiões foi bem pra caramba. Foi bem pra caramba? Tá com mais de 800 milhões, de 150, eu acho. Mas ainda tá em cartaz? Não sei. Não sei. Deve estar em poucos cinemas. Mas bateria em um milhão se continuasse. Eu vi que o Indiana Jones 5 foi pior que o Flash. Foi pior que o Flash. Foi a pior coisa do ano. A pior estreia, né? A pior estreia do ano. Mas eles também estavam com uma margem de resultado absurda, né? O quê? O Indiana Jones. Não, é que gastaram 300 milhões e mais 150 de marketing. Então, assim, já gastaram a grana cabulosa pra produzir num mundo que nem... É que eles usaram muita tecnologia pra deixar o Harrison Ford jovem. Eu vi que eles estavam testando pra ver se aprimorava essa tecnologia pra usar em outros filmes depois. Pra deixar o ator mais jovem também. Então, foi nisso que foi gasto muito dinheiro. Mas eu vi a crítica falando que o filme também não era muito bom. Vamos fazer um episódio aqui falando do mercado também, de heróis, como é que tá. Não só de heróis de filmes da cultura pop. Mas, cara, falando do Ezra Miller, então, ele, em nível de velocidade, lá no Liga da Justiça do Snyder, ele se provou. Porque ele volta no tempo... Ele vai além da velocidade da luz. Ele volta no tempo correndo, não entrando na espécie de forte e saindo. Ali é bizarro. Ele é muito veloz, cara. Só que eu ainda acho que o Gordy Gust é mais esse par. É, um problema que eu tenho com essa versão do Flash do Ezra Miller... É o Ezra Miller. Também, um deles, né? Mas, deixando isso de fora, falando dentro do filme ali, é que ele não tem muita persona do herói Flash. Que eu falei aqui pra você, o Flash, ele sempre é um personagem de muita atitude, né? Quando ele coloca o traje, ele é o Flash. É que o Ezra Miller não é nem o Barry nem o Wally. Ele tenta ser alguma coisa e não funciona. Não, ele é um cara. Vamos supor que ele é um cara ali, que é bem original, né? Mas, quando ele coloca o traje, ele não tem aquela transformação de semblante, de ser o herói. Que, por exemplo, o Flash do Grant Gustin tem, né? Quando ele tá de Barry Allen ali, ele é meio, pô... É tipo um Clark Kent. É, totalmente. E quando ele vira o Superman... Trabalha ele na polícia, ele chega atrasado, ninguém respeita ele. Aí, quando ele põe o traje, na série mostra o Flash ganhando a chave da cidade. O Flash aparecendo na TV e falando. Indo lá na polícia, todo o respeito que todo mundo tem. Ele faz piada, brinca com os vilões. Até mostra naquela cena do doce, mas aquilo ali é horrível, né? Tipo, dá o doce aí, aí não sei o que fazer. Não, e ele fica bem assim, tipo, a menina... Ah, é o Flash, ele... É, todo... Igual, é. Não faz sentido. E ele nem se chamava Flash, inclusive. Flash. Então, assim, cara... É, eu... Ele é muito capacho do baixo, mano. Pra mim não é melhor nem que o Sonic, mano. Pra mim ele não fica nem em Rapidex, nesse Flash. Pra mim é Rapidex. Não, Rapidex. Pra mim é Rapidex. Eu acho que é Rapidex atrás da Macari. Pra mim é atrás da L8, eu gosto dele. É porque, mano, a cena dele no Liga da Justiça é muito boa, velho. É. E nesse filme também... É, eu tô dando em consideração a Liga da Justiça. E nesse filme, ele como o Barry Allen, tirando o Young Barry, é legal porque ele não é tão piadista. Você vê que ele tá sério, a gente vê o drama emocional dele. Se pegar a construção dele, a relação com a mãe e tudo lá, do último filme, e a cena de velocidade do Liga da Justiça e do Snyder, ele ganha uns pontos. Só tem uma coisa que eu acho uma bosta, que é o final do filme. Quando ele vê que quebrou o universo, ele volta no tempo lá, impede a mãe dele de morrer. E faz merda de novo. Mas faz outra mudança. É. Não valeu de nada. A gente explicou isso no episódio que a gente fez do Flash. Não valeu de nada. Mas então tá, na frente da Macari. É que ele achou que o problema era a morte da mãe, né? Ele falou, não vou evitar a morte da minha mãe. Mas, mano, ele vai estar óbvio. É porque também ele não tem ninguém pra falar, né? O Flash da série, quando ele fez o Flashpoint, o Jay Garrick, depois que ele muda, aí viveu naquela linha, aí voltou, restaurou. Só que ele viu que ainda não continuou igual, teve algumas mudanças. Aí ele ia voltar de novo. Aí o Jay Garrick fala, mano, vem cá, velho, ó. Tanto tempo, espaço contínuo. Aí tem a cena que ele quebra a caneca e tal. Ah, mano, é que sei lá. É que eu fico olhando entre uns e outros, ele é na frente, ele é atrás. Então, tipo, cara, eu ainda prefiro o Wally West do que esse Flash, cara. O Wally West... Só que eu prefiro esse Flash do Ares da Milha do que a Macari, do que o esquilinho ali. Então, é difícil pra mim. Então, pra mim é atrás do XLR8. Ah, atrás do XLR8 também. Beleza. Pode ser. Mas a cena da Macari é mais legal. É, mas aí... A Macari não tem tanto desenvolvimento. É, e aí ele tem o desenvolvimento. Se juntar um filme com o outro... Mas a Macari, ela aprenderia o negócio da latinha lá, velho. Aprenderia, sim. Mas a cena também do Zack Snyder é foda. É que é injusto também, porque esse Flash tem vários filmes. A Macari tem um filme que compartilha com 10 pessoas. Não, e o Flash, ele tem muito aquele negócio, tipo assim, mano... A gente fala que, ah, ele mudou a lata de tomate e tal. Mas no lugar dele, todo mundo teria feito aquilo. Mas é pior. Tá ali igual o Black Flash tentando reviver todo mundo. É verdade, é verdade. Todo mundo. Então, tipo assim, o Barry Allen tem isso também, né? Que, pô... Você julga ele e fala, ah, o Barry caga a linha do tempo. Mas todo mundo, se pudesse, faria igual ele. E por muito menos. Não precisa ter sua mãe morrida pra você voltar do tempo. Até o Homem-Aranha faria, depois perceberia que era errado e voltaria. Se você chutasse a... Com certeza que ele faria. Se você tivesse seu dano na sala, chutasse aquilo no negócio, machucasse seu dedo, você ia voltar do tempo. Mas não compensa. Porque você também ia lembrar da dor, né? Não compensa, não compensa. Faz sentido. Qual foi o que você falou? Não compensa, mas você ia voltar. Do Homem-Aranha também é um que ele faria, eu acho. Veria que deu merda e depois desfaria, mas ele tentaria. Não, o Homem-Aranha com o poder de mudar o tempo, fudeu. Ele tenta mudar no One More Day. Sim, ele entra no caldeirão lá e fica com a sombra e faz de tudo. No filme do Doutor Estranho, ele não tenta salvar todo mundo e consegue? Ele ia tentar, só que ele não ia funcionar. É porque eu já tô... Também tem um outro exemplo muito bom, que é o do PS4. Ele tá lá com o Al-Soro pra curar a Tia May ou curar toda a cidade. E aí ele escolhe... A Tia May morre. Sim. Não, é que aí é uma versão. É uma versão, sim. Mas, por exemplo, no Doutor Estranho, podia todo mundo morrer. Mas isso aí é um problema, porque ele sempre vai querer salvar todo mundo. Ele se tornaria o Young Barry. Ele vai querer salvar todo mundo. Não fechamos com você, Almeida Aranha. Vamos fechar ele na frente da Macari ali. Ele tá errado um rolo. Ou é o J. Jonah Jameson. Um façante. Mas olha só, a Macari dá aula pra ele de cenas, tá? Aham. Dá aula de cenas. Não, a direção da cena dela é incrível, cara.